Música Eu preciso de um moreno, todo cheio de fricote Que tenha dinheiro e que tenha sorte Que cante e que sirva de meu mascote Que tenha dinheiro e que tenha sorte Que cante e que sirva de meu mascote Quem quiser que se apreendente E eu farei a manufite Com o dinheiro no bolo Não ligo por isso, me diz, me diz, me diz, me diz, me diz E olha o coco, e olha o coco, e olha o coco Coco tem desgautia, taco cheio de fricola Coco tem desgautia, taco cheio de fricola Eu preciso de um moreno Todo cheio de fricose Que tem sangue, que tem cantante Que tem dinheiro, que tem a sorte Que dança, que brilha, que tem a sorte Quem quiser que se apresente Que eu parei a marodice Com o dinheiro no ponto Não ligo pro dito, me dito, me dito Me dito, me dito, me dito Me olhe, me olhe, me olhe Vou poder desafiar Tá com jeito em me rolar Vou poder desafiar Tá com jeito em me rolar Vou poder desafiar Tá com jeito em me rolar Vou poder desafiar Tá com jeito em me rolar Tá com jeito em me rolar Tá com jeito em me rolar